Moradora aqui da Nova Holanda há mais de 40 anos, sempre participei dos trabalhos comunitários, mas dessa vez, por estar em quarentena, eu não posso participar, pois faço parte do grupo de risco. O que o senhor está aparecendo? Oi, Alana! Tudo bem? Tudo bem! Como é que está a quarentena de vocês? Horrível! Horrível! Que solidão, minha filha! Horrível! Que ninguém pode ir na rua! Fazemos nada, não matamos a saudade dos nossos entes queridos de jeito nenhum! É, não pode ir na rua, não pode encontrar ninguém, não pode abraçar ninguém, está horrível! Estou com vontade! Estão fazendo alguma coisa, Tia Legal? Estamos! Lavando roupa, fazendo comida, arrumando a casa... Costurando... Cuidando do seu passarinho... Olha, com receio, né? Dessa doença tão séria que assomou o nosso país... Só que ao mesmo tempo que eu me sinto assim, eu aproveito para fazer o artesanato. E isso me deixa... tem deixado mais tranquila, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa. 20 centímetros de comprimento e 30 centímetros assim. Aí eu dobro, aí dou essas pencezinhas assim... Aí depois eu vou botar aqui e costuro. Boto o elástico por dentro e fica assim. Boto o elástico! Tchau, tchau.